Cara, meu nome é Edson, é o seguinte, hoje aqui será um vídeo completamente diferente do habitual Já visto vocês aqui, né, que esse conteúdo aqui no canal não vai ser fixo no canal, né, porque é um conteúdo bem caro de se trazer, né Pra falar o mínimo Galera, tipo assim, eu não ia gravar esse vídeo aqui agora, porque tá de noite agora, né, o quê? Agora é 10h20 da noite É, a animação tá ruim, mas eu não tô aguentando esperar, eu tenho que abrir esse negócio logo, cara Ele chegou hoje, né, eu cheguei no Facebook agora há pouco, então eu já cheguei aqui, cara, eu quis muito abrir ele sem gravar Mas eu comprei pra gravar, então eu tive que esperar, galera, mas eu não vou conseguir esperar até amanhã pra ter sol, claridade, ó, bonitinho Então, galera, vai ficar assim com a imagem um pouco esfocada, porque, galera, se liga essa belezinha aqui, ó Mano, eu sempre quis comprar aqui, galera, tipo assim, não essa box especificamente, mas eu sempre quis colecionar cartas de Pokémon, cara É um negócio muito bem feito, mano, olha essa carta aqui, cara, olha aqui Essa aqui é a do Morpico, V União, certo? Os Morpico aqui, né, as quatro cartas do V União, né Galera, original da Copag, certo? Pode vir aqui, né Tanto é que eu não tô com o Facebook ainda, galera, porque eu só tenho um celular, né Então eu só consigo gravar ou as cartas, né, ou a minha cara Com certeza é bem mais interessante ver as cartas do que essa minha cara feia, né Então, sem mais enrolação, galera, vamos abrir isso aqui Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Vem quatro cartas de profissional aqui, né, e uma carta Jumbo, que é a carta grande, certo? E também aqui, ó, o foco, que são oito pacotinhos Realiza absoluta Então vamos ter mais enrolação à brisa aqui, né, sem estragar muito a caixa Porque a caixa é amassada aqui, ó, pelos correios, né Mas eu vou tentar não estragar mais o que já é estragada Porque eu quero guardar, cara, eu quero colecionar isso aqui, né Eu nem sei pra onde é que abre essa caixa aqui, galera Porque não parece destacar pra cima Eu vou ter que descolar do lado aqui, eu acho Ou é aqui que abre Bom, eu vou abrir aqui lá na lateral Porque eu não sei por onde que abre a caixa, galera Eu vou descolar aqui em cima aqui Não tem cara que seja por aqui que abre isso aqui, não Não é pra vir rasgando também, né Ó, tem uns em caixa aqui, mas Galera, eu não sei abrir a caixa Vou cortar aqui uma aqui E é isso aí, galera Vamos abrir aqui na lateral Não é que eu queria estragar a caixa, mas Vamos abrir aqui Fazer o unboxing Fazer as cartas do Pokémon, galera Vamos lá Por fim, eu acho que realmente É por aqui, né Que se abre Essa belezinha Aqui tá a caixa, né Nada demais Isso aí, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá A imagem é um pouco ruim, como eu falei Porque é da luz, né Tô tentando gravar com a luz do meu quarto aqui, né E também com o flash do celular Aí fica um pouco refletindo aqui Mas olha só esse brilho Galera, então vamos lá Tem mais enrolação aqui, né Vamos abrir aqui Vem bem Bem preso aqui, né Bem legal pra não Estragar as cartas, né Vamos tirar o lado aqui Plástico E vamos lá Vamos montar as cartas aqui, né Opa Galera, já derrubei a carta no chão, galera Já derrubei a carta no chão Isso Olha aqui E essas aqui são as quatro cartas promocionais Olha que linda, galera Vamos pegar uma na mão aqui Vamos arrancar a primeira carta aqui Olha só, galera Nossa, é muito bonito, galera Se liga aí Olha esse detalhe aqui, ó É muito bem feito Muito, 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 muito bem feito Olha isso aqui Tem um relevo aqui, ó É bem legal Então eu falei que tem quatro, né E juntas formam o Morpico gigante Aqui a outra As cartas vieram bem retinhas Não vieram amassadas as cartas Bem legal Tava com medo de ter amassado aqui, né Porque eu ouvi alguns vídeos E algumas pessoas pegam as cartas amassadas Certo Ditas aqui, né Eu já comprei aqui também Alguns sleeves Pra guardar as cartinhas Porque eu não sou bobo nem nada, né Vamos guardar aqui Porque essa aqui é a nossa primeira Nossa primeira carta Da nossa coleção Vou pegar tudo aqui nos saquinhos Somos sleeves Galera, tá bem quente na minha cidade aqui, né Só vejam o meu braço brilhando Por causa do suor, galera Tá bem quente mesmo Vamos guardar aqui Todas as quatro cartas Belezinha Pra não amassar Pra não sujar A última aqui Pede direito dela aqui E isso, galera As quatro cartas estão devidamente protegidas aqui São sleeves normais Não são os sleeves top Toppers Eu conheci, né Que ele é um plástico mais duro, né Mas já serve aqui pra proteger bem As nossas cartas, né Pits aqui Uma gás de cantinho aqui E vamos lá Eu queria largar assim Mas eu não consigo Porque tá escorregando aqui Aí ficou Vamos pegar a carta jumbo, galera Se liga o tamanho disso aqui, galera Olha só Atrás é igual As cartas de Pokémon normal, né Bem bonito, galera Olha aqui Também tem textura Incrível, galera Incrível A carta é um pouco mola Essa carta aqui, né Vem amassada também Mas se ela fosse um pouquinho mais filmes Seria melhor Mas a carta tá bem bonita, galera Eu não entendo muito do jogo do Pokémon Então eu não sei Falar sobre Modernidades e tudo mais, né Porque eu nunca joguei o Pokémon do ECG, né Mas A Marine Eu queria muito pegar A arte dela A carta dela Full Art Treinador Que é da coleção Acho que Nossa, não lembro agora, cara Mas aqui nas boxes Vinha Uma Eve Mas eu não vou lembrar aqui Vou colocar a tela aqui Pra você ver a carta que eu tô falando aqui, né Eu queria muito essa carta, galera Muito, 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 muito Mas ela não vem nessa box aqui Não tem nem chance de vir nessa coleção Mas Bem legal mesmo, galera Vamos lá, galatamentos aqui, né Não tem slips aqui, né Mas se para Eu põe na parede aqui Junto com os quadrinhos ali Certo? Bota ela num quadrinho Aí fica bem legal Mas Nossa, é muito bonita a carta, galera É muito, muito bonita Eu já falei isso aqui muito aqui Mas é muito bonita mesmo Eu tô surpreso Agora sim Vamos lá pegar os nossos pacotinhos Eu vou colocar os quatro daqui Nossa, que legal Que legal, que legal Os quatro não Os oito, certo? Vamos lá Eu acho que eu vou abrir Só sete nesse vídeo aqui Vou colocar um pra gravar em shorts Ou eu abro só quatro aqui Repartindo dois vídeos Porque eu quero fazer render o conteúdo Também venho aqui, ó Eu vou ter que censurar a linha Porque eu não quero Não é que eu não quero disponibilizar o corte pra vocês É porque eu vou usar o corte pra jogar isso aqui, certo? Temos aqui uma carta de treinadora Professora Bruna Como pode ver aqui A carta é bem bonita também Carta normal Certo? Vamos lá Aqui temos o código Eu não vou virar aqui Eu não vou virar aqui porque Eu quero usar isso aqui pra mim, né? Dito isso Bora que bora, galera Vamos Vou pegar também o meu saquinho também aqui, né? Porque querendo ou não Eu não tenho muitas cartas Então Vou proteger todas Correto Beleza De canto também ali E Deixa eu colocar isso aqui do lado também Joga pra lá Esse daqui também Vamos lá, galera Temos Oito Booster Specs De realeza absoluta, galera Nossa, eu tô muito emocionado Eu queria largar essa de fundo aqui Essa carta aqui é bem bonita Vamos largar ela ali de fundo Que meio que é diagonal Vamos largar também aqui Acho que eu vou largar Na boca Que ela vir aqui, ó Tô dormindo Calma aí, galera Calma aí Isso aqui é o que eu quero fazer Vamos largar aqui Não vai ficar Não vai ficar Que pena Que pena Que pena Que pena Mas Elas estão aqui Bem legal Vamos lá Vamos lá Galera Sem cortes aqui, né Eu não sei se eu vou conseguir gravar As oito aqui direto Porque Tô gravando aqui em 4K Consome muita memória do celular Coisa que Não tem no seu celular Memória Não tá sobrando nele Então eu tenho mais Seguindo de gravação Não vai dar pra abrir tudo aqui, né Então vai ter um corte no vídeo Provavelmente Quando eu abrir quatro cartas Eu abro mais quatro depois, né Mas eu não vou colocar cortes Abrindo nos boosters Porque, né Vai que vem uma carta muito foda aqui, né Eu não sei muito bem de preço Eu sei que tem algumas cartas caras aqui Mas Eu não manjo muito não, galera Realmente Tô bem mencidos aqui Começando agora E vamos lá, galera Aqui, ó Só quem vem assim Pra quem não conhece, né Bem legal Vamos lá Eu vi que o povo abre por trás Assim, ó Eles abre por trás E geralmente Acho que na terceira carta De trás pra frente É que pode vir coisa boa Então Ai meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tomei de amassar a carta, velho E põe pra cá Opa Oxe, eu não quero Eu tenho spoiler Eu não quero ter spoiler De cara aqui É uma carta normal, né Vamos ter ele aí Deixa eu fechar o olho aqui Que eu vou arrumar a carta da minha mão Vamos lá Primeira carta aqui Temos os Os Crappler Scrappler Eu não sei ler o nome do português Do nome dos pokémon aqui direito Mas Vamos lá Eu tô fazendo assim Por causa do flash Vai ficar na cara da carta Tá vendo só Vamos lá, primeira carta Normal Aqui temos um helicóptero Bem legal Porque é um monte de choque Um Olo Eu não vou falar O nome das cartas aqui Porque eu não sei muito bem não Mas Vocês podem ver aí Certo? Aqui E Energia Não veio nada Aqui é o código Não vou virar, né Porque, né Motivos, óbvio Certo? Então aqui Na primeira Nosso primeiro booster Veio só a carta normal É Acho que aqui nem o cara Tem um valor alto aqui Mas Vamos lá Aqui foi o primeiro Vamos pro segundo, galera Vamos lá Tá aqui Temos uma carta rara aqui Alguma coisa Comecei a abrir de cá Então vamos fechar pra cá Beleza, as quatro aqui Vamos lá Próxima, galera Próxima, próxima 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 Segunda Essa aqui também Legal Coffin Conheço o Coffin Na minha época Agora já tem carta boa Será? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, a próxima pode ser, hein Galera Pode ser que brilhe, hein Será que vai brilhar Um, dois, três E Treinador Doce raro Não brilhou Pikachu Pikachu, galera É bem legal É normal Não tem brilho Mas Pikachu aqui É Pikachu e Pikachu, galera Carta bem bonita Ó, tem um verniz Aqui na carta Parece Ó o olho ele brilhando Carta bem bonita Bem bonita Mas aqui eu vou proteger Depois, né Igual eu falei Eu vou proteger todas, né Porque eu não tenho Nenhuma carta, né Então pra mim Todas são valiosas Certo? Segundo Booster Pack Foi esse É, galera Tô sentindo que não vai ter Coisa boa aqui não, hein Infelizmente Acho que eu não Vou ter sorte Dessa vez Certo? Esse aqui é desse Esse aqui é desse Vamos lá Mais dois aqui Vamos abrir Ah, faz assim no vídeo Hum Aí se puxa aqui Galera, que sacrifício Abri a cartinha Nós temos um Meow Aqui que parece de cara Aqui, né Não Eu vi uma patinha Chegando o Meow Mas não é Fechar o olho aqui Pra poder abrir as cartas Sinto mais spoiler Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Meow Realmente é o Meow É o Meow mesmo, galera Dava o certo Que porção de energia Stink Luxio Execute Energia Nada demais Nada demais Nada demais Tô sentindo que É isso Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo aqui Tá Pode ter isso aqui atrás Vamos lá Pra quarta Quarto booster Galera, por favor Venha nesse Venha nesse Venha alguma coisa brilhante aqui Brilhe, brilhe, brilhe Brilhe Deixar o olho aqui Não tem spoiler Arrumou Vamos lá Mr. Mime De galar Tenerador Pegador de Pokémon Por favor Brilhe, brilhe, brilhe Não Brilhou Energia É isso Mais um Pacotinho Aberto Mais um pacotinho Dá tristeza, galera Já abri quadro Já abri quadro Galera Nossa, não veio nada Será que eu não vou conseguir Nenhum brilhante aqui, galera Será que vai vir nenhuma Hum, temos quatro Muita aqui, hein Ah, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, eu vou ter que parar o vídeo aqui, né Porque vai acabar A gravação aqui, né Eu vou abrir uma aqui rapidão Mas eu vou ter que parar Apagar alguns arquivos Pra poder gravar A outra parte Mas Tô clicado aqui Não sei se brilhou, né Vocês já viram se brilhou ou não Vamos lá Pokébola Essa aqui é a segunda, terceira Acho que é na quarta carta que vem Depois essa aqui Pode ser que brilha Vamos ver, vamos ver Metang Xaymin Volcara Volcara Normal? Eu não sei Tem uns fuguinhos Desenharam aqui atrás, né Mas Acho que é uma carta normal também Sem muito valor Agredar Agregado Dito isso Só me restam Três pacotes Três pacotes aqui, né Que tristeza Vamos lá Ó Eu vou pausar o vídeo aqui Porque Vai acabar a gravação aqui Mas Eu vou voltar em instantes Então Um, dois, três e Voltei, galera Voltei Só mais três Mano Ah, tô triste Tô triste Tô triste Vamos lá Vou fazer um pacotinho só Pra gente acabar Nosso cem reais gastos aqui, galera Ficou umas facadinhas aqui, hein Mas Tá valendo a pena pela experiência Fechei o olho aqui, né Não vê que tu vai vir Eu não tenho a maestria De abrir o pacotinho daqui Sem Revelar a carta de trás Aqui na beiradinha, né Vamos lá É o Moga E ama A carta que é bem bonita E E Gravler Treador Energia Nada Demais Que tristeza Que tristeza Acredito que não irá brilhar, galera Hoje não irá Bom Teve um Pikachu aqui, né Um Pikachu legal Mas Deve ter certo meu chão Mas Só um Pikachu não faz verão Certo Só um Pikachu não faz verão Vamos lá Meus pacotinhos Agora já desiludi já, né Eu tinha esperança de vir alguma coisa boa aqui Mas Agora Felizmente É Minhas esperanças já estão Bem baixas Bem baixas Vamos lá Não veio nada Não veio nada Não veio nada demais Nenhum brilhando Starly Tenente caminhada Citer Citer é bem legal, galera Último pacotinho, galera Que tristeza Tive azar Tive azar Tive azar Esse aqui eu vou abrir De horas fechadas de novo Vai, que nem esse aqui Tempo de Charizard Será? Provavelmente não Mas Vamos lá Coffin Almer Salatine Até agora ou nunca, hein Um Dois Três Nada, galera Nada É, galera Infelizmente Não Brilhou pra nós Dessa vez Primeiro Box Que eu abro aqui E É isso, galera Foi o loot Que tivemos, né Tudo demais Várias cartas repetidas Bom, pode ver Não veio nada Muito legal, não Um negócio que veio aqui Foi o Pikachu Que também é normal Eu acho Vamos ver aqui Quanto que o Pikachu Vale É, eu não tô Comprando as cartinhas Pelo dinheiro em si Obviamente, né Mas Óbvio que é bem legal Também, né Se tivermos um look aqui Mas Esse Pikachu Aqui Não tem nenhum V Aqui no nome Nada do tipo Tem umas cartas de Max No meio do negócio Aí É Mas ele é full art Parece, né Que as cartas geralmente Que são Que tá dividida É que eu realmente Não entendo muito Das cartas de Pokémon Galera Vamos ver aqui Bom, galera É o seguinte É Eu tava vendo aqui E a carta do Pikachu Ela é full art Tá o certo nisso E ela tá custando Em média De 40 reais Tô vendo aqui Na site da Liga Pokémon Certo É Não veio nenhuma carta Assim Nossa Que carta foda Aqui no negócio Mas, né Ainda assim, né Valeu pela experiência E vamos lá Ver então Nosso sorte Nosso loot Aqui de hoje, né Eu botei todas as cartas Já nos sleeves Eu sei que o povo geralmente Só coloca as cartas Que é mais raras, né Mas pra mim Como eu não tenho nenhuma Até agora, né Todas que são raras E importantes Então vamos lá, né Peraí, aqui temos Nossas quatro cartas Aqui, né Nossas cartas Via União, né Pra formar o Morpico Certo Beleza, né Temos quatro Que vieram aqui Na nossa box, né Beleza E vamos lá Também veio a carta aqui A treinadora Treinadora Bruna Beleza Vamos lá, né Nosso santo grau de hoje Aqui, né Foi o Pikachu Não é holográfico, né Infelizmente Mas Ele é um Pikachu Full Art aí, né Custando 40, né Galera, beleza Energia Vou passar aqui, né Vocês vão dar uma É a nossa carta aí, né Se tiver uma carta aqui Que vale alguma grana Que é uma carta boa Rara de ter vindo Que eu não sei, né Porque eu não entendo Vocês dão um salve aí Depois no comentário, galera Vamos lá, né Mr. My Uma carta de recuperação de energia Tem um negócio aqui embaixo Aqui, né Não sei se temos que Mudar alguma coisa na carta Coffin repetido Veio pouca carta repetida aqui Pelo menos, né Veio umas três repetidas só Essa carta aqui é bem bonita, galera Vai ter essa carta demais aqui Helicópter Helicópter Essa carta aqui, ó Eu não sei se muda Ó A carta é a mesma Mas Vendo aqui, ó Tem um Um diferencial na caixa aqui Na carta aqui, né Não sei se muda o valor dela aí, né Mas eu vou colocar na tela aqui O preço das duas cartas Um chefe da Liga Pokémon No dia de hoje Então, tá aí Não sei se foi boa Mas tá aí no meio da carta agora Vamos lá E é isso, galera Esse aqui foi o nosso loot de hoje, né Nossas cartas Pokémon Em breve, né Espero trazer mais vídeos aqui no canal, né Abrindo outra box aí Ou abrindo Uma Aquelas caixas que vem um monte de pacotinho dentro, né Vai depender do meu orçamento, né Sinceramente, tá bem embaixo ultimamente Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né Eu posso ter ficado um pouco triste no final do vídeo aqui, galera Mas Eu tava com a expectativa muito alta sobre essa box E que comprei, né Mas é isso aí, galera Isso aqui é jogo de sorte, né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço Falou Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti